E uma caixa de luva Vamos abrir Vamos tentar Aqui cai uma luva Olha essa luva Flashback Será que é uma boa isso ai? Bonita T'ó bonitinha Não deve ser cara não, deve ser baratinho Quer ver que é baratinha? É, dois reais Tá bom Era o que? Testado em campo Se fosse Factor New, talvez até feche mais caro Vamos para abrir essa daqui agora Nossa, eu já peguei duas dessa daqui, eu acho Vou pegar umas coisas diferentes, né? Eu pego a mesma coisa assim Usando os dedos aí, fazendo uma oração Pouco zada Vale nada pra mim Vamos ver Pouco zada, meu cu Trinta centavos Trinta centavos Ah, tomada, meu cu mesmo Que asas Vamos equipar isso aqui E vamos lá na última caixa Vamos abrir essa caixa aqui Não dando sorte essas caixas aí não O que tem aqui Vou abrir essa daqui Foda-se 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 Caralho Pouco zada Pouco zada Também só pega um pouco zada, né? Foda-se 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 E essa aqui Flashback Parece aquela arma do Burn to Kill É isso aí Não esquece